Galera, como vocês sabem, eu sou muito fã da obra de Fairy Tail, e recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o segundo jogo que foi anunciado, Fairy Tail 2, continuação do jogo de 2020. Aí depois desse vídeo eu andei pensando, por que eu não faço um vídeo sobre os jogos de Fairy Tail? E sim galera, Fairy Tail teve outros jogos, além daquele de 2020 e esse novo que foi anunciado. E eu só posso adiantar pra vocês que a situação dos jogos de Fairy Tail é muito parecida com os jogos de Sword Art Online. Lá no meu outro canal, o Central Sword Art Online, vocês sabem, eu tenho um vídeo lá que explica a ordem cronológica dos jogos, falo um pouquinho da sinopse da história de cada jogo, e tento apresentar da melhor maneira possível o Sword Art Online Gameverse, já que os jogos de Sword Art Online, eles tiveram uma história original que durou de 2013 até 2023 com o lançamento de Last Recollection, que encerrou a história. E lá eu também explico que os jogos de Sword Art Online galera, em maioria, os 4 primeiros pra ser mais específico, sempre foram jogos de baixo orçamento, já que eles foram feitos pensado para o portátil da Sony, que era o PS Vita. Os jogos de Fairy Tail, como eu falei antes, tem uma situação muito parecida, já que todos os 3 jogos antes do jogo de 2020 foram jogos focados para o portátil da Sony, o PSP. Porque na época que esses jogos de Fairy Tail saíram, o PS Vita ainda não existia, o PS Vita só foi lançado no final de 2011, em dezembro. Então o único jogo que poderia ter saído para o PS Vita foi o terceiro jogo que eu vou explicar aqui nesse vídeo, só que eles preferiram acabar lançando para o PSP. E tem um outro detalhe aqui também galera, diferente dos jogos de Sword Art Online, que sempre saíram ali no Japão e para o ocidente também, esses jogos do Fairy Tail só ficaram no Japão. É por isso que muita gente não conhece. Dá até pra dizer que são jogos Lost Media, já que são jogos que estão presos no Japão e no idioma japonês. Ou seja, só quem tem o PSP e é japonês, ou se não entende de japonês, pode poder aproveitar esses jogos de alguma maneira. Já que esses jogos não foram relançados para o PS Vita, nem Playstation 3, nem Playstation 4, nem nada do tipo. E o que eu achei interessante durante minha pesquisa para fazer esse vídeo galera, é que os jogos do Fairy Tail, eles pegam e adaptam toda a história ali da obra, até certo ponto. Vocês vão entender tudo melhor conforme eu ia explicando cada jogo aqui no vídeo. Eu espero que vocês gostem e bora para a intro. Começando a viagem no tempo aqui, em 3 de junho de 2010, era lançado o primeiro jogo de Fairy Tail no Japão para o PSP, Fairy Tail Portable Guild. Esse jogo galera, o gameplay dele é baseado em missões com times de até 4 personagens que lutam em cenários lineares. O jogo adapta o início de Fairy Tail até o arco do Loki, o cara lá que é dos espíritos e a Lucy acaba meio que salvando ele. Essa ideia do jogo de ser time de 4 personagens ali para fazer as missões, eu acho ela bem interessante, mas é aquilo, o portátil da Sony PSP não era tão potente assim, e dá pra ver que isso limitava muito o jogo. Lembrando que eu nunca joguei nenhum desses 3 jogos que foram lançados para o PSP, tá bom? As observações que eu estou comentando aqui, são coisas que eu percebi olhando a gameplay no YouTube. E olhando comentários de usuários aí que jogaram esse jogo no PSP, eles dizem que o jogo é bem simples de modo geral. Não tem grandes desafios e é só seguir o roteiro do jogo ali e ir vencendo as missões. Só pra constar gente, em 2010 o anime de Fairy Tail tava praticamente ainda no início, já que o anime mal tinha lançado em 2009. Ou seja, ele nem tinha 100 episódios ainda. Então é compreensível que o jogo tenha poucos arcos iniciais adaptados. Em 10 de março de 2011 era lançada a sequência, Fairy Tail por Table Guild 2. E a história do jogo, ela adaptava o arco do Geraro e da Erza até a batalha da Fairy Tail contra o Laxus, que era uma briga interna da própria Fairy Tail. O jogo tem a base parecida com a do primeiro game, mas a grande diferença aqui nessa sequência é que a gente, os jogadores, a gente pode criar o nosso personagem e o jogo permite a gente escolher o sexo do personagem, cabelo, olhos, aparência, entre outras opções. O jogador também podia comprar as roupas diferentes pro seu personagem e ficar alternando a hora que quisesse. Mas a maior e melhor diferença que os usuários reportam e do que eu observei também é que a gente poderia criar grupos maiores com magos da Fairy Tail. Ou seja, não era apenas um grupo de quatro personagens, dando uma melhor variedade pros jogadores podendo expandir toda a apelação no gameplay. E sinceramente, eu não tava esperando ver um jogo de Fairy Tail que permitisse o jogador a criar um mago pra poder entrar na Fairy Tail e se juntar com Natsu, Lucy e os demais. Não vou mentir não, a ideia do jogo também é interessante. E mais uma vez, o jogo é judiado por estar preso no portátil da Sony, o PSP. Eu tenho certeza que se esse jogo tivesse mais investimento e saísse pra console mais potente, teria dado muito mais certo. E no caso, naquela época, esse jogo seria perfeito pro PlayStation 3. E o terceiro e último jogo lançado para o portátil da Sony é o jogo Fairy Tail Zeriff Awakeness. Esse jogo foi lançado no dia 22 de março de 2012. E como eu falei na introdução do vídeo, esse jogo poderia muito bem ter saído pro PS Vita, mas por algum motivo, os desenvolvedores não quiseram colocar ele no PS Vita, só no PSP. Eu chuto que o motivo foi que o PS Vita ainda era muito novo e eles queriam garantir mais as vendas no console anterior. O jogo adapta três arcos. O arco da Oración 6, o arco do Mundo de Edoras e o arco da Ilha Teirão Gima. E ainda por cima, o jogo apresenta uma história original exclusiva dele, só que eu não achei nenhuma informação sobre essa tal história aqui na internet, beleza? Diferente dos dois jogos anteriores, Fairy Tail Guild 1 e 2, Zeriff Awakeness é um jogo de estilo caça com opção de multiplayer com outros jogadores. O jogo possui 45 personagens jogáveis e alguns desses personagens são criações originais do próprio autor da série, o Hiru Mashima. E quando eu digo que é um jogo de ação com estilo de caça, galera, é que a gente poderia pegar e ir caçar os monstros ali junto com outros jogadores que escolhiam seus magos. Ou seja, tinham os bichos lá no mapa, a gente ia lá todo mundo junto e ficava batendo no bicho até ele morrer. E mais uma vez eu posso dizer aqui que a ideia é muito interessante. Já que, pô, um jogo de Fairy Tail Online que a gente poderia fazer essas missões multiplayer de caça com outros players, cara, que massa, eu pelo menos achei bem da hora. Eu não posso esquecer de falar pra vocês que esses três jogos de Fairy Tail pro PSP foram desenvolvidos e publicados pela Konami. Ou seja, não é de hoje que o Hiru Mashima tem parceria com a Konami. Acredito que esse é um dos motivos deles terem pego pra fazer o jogo do Eden Zero. Pra quem tiver por fora, três anos atrás a Konami anunciou o desenvolvimento do jogo de Eden Zero e o anime mal tinha começado a ser exibido no Japão. Ele vai ser um jogo RPG de ação com o mundo aberto. Só que até então a gente não tem muitas informações sobre ele. Nos últimos dias eu cheguei a postar na aba de comunidade que logo mais a Konami vai soltar mais coisas do jogo. E podem ter certeza que eu vou cobrir aqui no canal. Continuando a falar dos jogos aqui, gente. Depois de oito anos do lançamento de Zerife Awakens, chegava em 2020 para nós o jogo Fairy Tail The Game. Ou apenas Fairy Tail. O jogo foi lançado em 30 de julho de 2020 e diferente dos anteriores, o combate dele era de RPG de turno. Ele foi desenvolvido pela Gust e publicado pela Koei. São os mesmos responsáveis que fizeram a franquia de Atelier Horizon que deu bastante sucesso nos últimos anos. Pela primeira vez desde os jogos de PSP, a gente tava ganhando um jogo com mais orçamento. E dessa vez focado pra consoles atuais e PC. Esse jogo de 2020 ele adapta os arcos dos jogos mágicos Festival do Dragão e Saga de Tartarus. Agora eu entendi porque que esse jogo começava após o arco da ilha Terujima, pois eles já tinham feito isso nos três jogos de PSP adaptando todo o conteúdo da obra de Fairy Tail. Eu não acho que foi uma boa decisão adaptar todos os arcos anteriores em jogos focados pro portátil da Sony e que estão presos só no Japão. Mas é interessante saber que os jogos foram adaptando a história do mangá e do anime. E analisando aqui pra vocês galera todos esses quatro jogos, o jogo de 2020 é disparado o melhor da franquia até então. Já que obviamente por ter saído para consoles mais atuais e ter tido mais tempo de investimento, o jogo praticamente ainda honra os fãs de Fairy Tail, trazendo um RPG bem divertido e também muito aberto para os jogadores casuais, já que o jogo em si não é difícil e sua platina também é bem divertida de fazer. Eu dou graças a Deus que a Gust e a Kuei fizeram um jogo focado pro RPG de turno, que é algo que eles já são especializados porque eu não aguento mais ver Battle Arena saindo e todo mundo tentando copiar os jogos de Naruto Storm. Então eu posso reforçar pra vocês que eu acho sim uma boa decisão da Gust e da Kuei ter feito o Fairy Tail The Game RPG de turno. E não Battle Arena 3D ou Arena Fighter, como vocês quiserem chamar. Lembrando que no início do ano de 2024 eu fiz uma análise do Fairy Tail The Game aqui no canal. Quem quiser conhecer o jogo e saber como é que ele funciona de forma geral, dá uma passada lá na minha análise, beleza? E bom, por último vocês já sabem, o Fairy Tail 2 foi anunciado recentemente aí no Nintendo Direct, ele vai continuar da onde parou a história do 2020 e vai adaptar o arco final do mangá, o Arco de Alvarez. E também vai colocar uma história original, mas que não deram detalhes do que vai ser. Conforme for saindo coisas eu vou informando vocês por aqui, beleza? E eu obviamente não vou deixar de comentar por aqui no canal, já que Fairy Tail é uma das obras que eu mais gosto. E eu devo comentar com vocês que eu acho bem estranho, devido a fama de Fairy Tail e o sucesso que a obra fez por muito tempo, ter demorado tanto pra conseguir um jogo ali realmente com mais investimento. Já que Fairy Tail foi uma obra que mesmo não sendo da Shonen Jump, ainda conseguiu meio que atrapalhar e incomodar em alguns momentos o Big 3. E quando eu me refiro ao Big 3, é Naruto, Bleach e One Piece. Já que Fairy Tail ficou bastante tempo brigando ali no topo de vendas com esses três. E falando na questão dos jogos, Naruto e One Piece lançaram bastante jogos de 2011 pra cá. Só que no caso dos Naruto, eles acabaram ficando presos só na franquia Storm em grande maioria e não tiveram uma boa variedade de jogos. Tanto é que o último Naruto Storm Connections lá flopou e ninguém mais quer saber da franquia Storm. Então por enquanto o Naruto tá sem futuro. One Piece foi lançando seus jogos e o mais diferente de todos até então que teve foi o One Piece Odyssey lançado em 2023, que é um RPG de turno igual o Fairy Tail. Mas ele tem também aquela franquia de sucesso, o Pirate Warriors, que já teve quatro jogos. Bleach, o último jogo que teve foi em 2011, o Soul Resurrection no Playstation 3. Desde então nunca mais ganhou nenhum jogo. Tem rumor aí que a Bandai vai lançar um novo jogo de Bleach e eu espero que ele venha e seja muito bom. Pois os fãs de Bleach merecem. Eu também sou muito fã de Bleach e eu gostaria de ver um jogo atual dele muito bom. E que por favor ele não seja outra Arena Fighter tentando imitar o sucesso de Naruto Storm, porque ninguém merece mais. Bom galera, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Esse vídeo deu bastante trabalho fazer. E a única coisa que eu peço pra vocês é pra deixarem o like pra fortalecer no engajamento do canal, beleza? Aí eu pergunto pra vocês, vocês sabiam que existiam esses jogos do Fairy Tail pro PSP? Comentem aí pra gente trocar uma ideia bacana, beleza? Valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau. Tchau tchau, tchau tchau.